E aí, galera! Beleza? Estamos iniciando mais um vídeo que é de Farm Simulator 22, aqui na nossa série Rumo ao Sucesso. E, galera, 1.587.000. Ganhamos muito dinheiro também. Vendi, galera, 3 safras de soja, cara. Soja, daí todo aquele sorgo que a gente tinha. Enfim, galera, vendi tudo e estamos aí com 1.587.000. E hoje a gente vai estar vendo aqui o que a gente precisa para a gente estar comprando nossos primeiros animais. Vamos lá. Vamos vir aqui. Ah, você não possui nenhum celeiro ou pasto. Coloque celeiro. Tá, beleza. Deixa eu vir aqui nessas informações. Provavelmente vai ser na... Tá, começando animais. Animais, tá. O que muda mais? Tipos... Tá, vacas, cavalos, porcos, ovelhas, galinha e mel. Olha, tem abelha. Voltou, na verdade, de ter abelha, né, galera? No Farm Simulator 13, se eu não me engano, tinha abelhas. Aí, no 15, 17 e 19, eles tiraram. E agora voltou as abelhas. As abelhas. O que é isso, galera? Vistou de ovelha com abelha? Voltou as abelhas. Tá, alimentos... Ah, beleza, galera. Já sabe que tem os animais que tipos são, né? Provavelmente, galera, a gente vai comprar vacas. Porque, ó, tá aqui, ó. Alimento, tá, normal. Leite, strume, tá. Vacas pardo suíça e rostem, que é holandesas, né? Vacas holandesas. Rostem é holandês. São usadas em produção leiteira. Já as vacas angus e limousin. Limousin? Sei lá que raça que é essa aqui. São criadas com fins lucrativos. Reprodução, no caso, né? Corte. É isso aí. E a ração... Beleza. Galera, vamos... Vamos comprar, então. Só que uma coisa. Deixa eu abrir o mapa. Aqui. Ó, aqui, esse barranco aqui, ó. É da gente, né? Deixa eu ver aqui. X. Não, esse aqui, ó. Ó, esse barranco todo aqui é da gente. Só que eu tava pensando em comprar esse daqui, ó. Nossa, mas também 365 mil é muito dinheiro, né? Compensa comprar... Nossa, 600 mil. Meu, caneco. Essa aqui. 527 mil. Cara, eu não sabia. Não me lembrava que essa lavoura é tão cara, velho. Ah, eu compro essa daqui. Essa lavoura é 30. Nem que fique longe do cara aqui, velho. Mas vamos ver esse terreno aqui, galera. Pelo menos pra ter as vacas, por enquanto. Vamos ver esse terreno. Ah, e a soja tá aí, ó. Quase no ponto de colheita. Mas hoje não. Ah, velho. É muito barranco, galera. Muito torto o chão, no caso. Acho que não vai compensar. Eu acho que eu vou comprar a lavoura 30 lá mesmo, galera. Porque, assim... A gente compra essa lavoura, coloca os estábulos dos animais aqui. E essas outras lavouras aqui, a gente compra pra plantar um milho, fazer silagem. Tamo perto do biogás aqui. Então, eu acredito que vai ser essa aqui mesmo, galera. A lavoura 30. Ou lá em cima, a lavoura 33. Não, vai a lavoura 30 mesmo. Vamos comprar. Beleza. Agora, vamos entrar na letra P aqui. Construções. Comerciante de animais. Tá, eu não tenho nenhum celeiro, então eu não posso entrar aqui. Guarda-roupa, construção. Silas, containers, casa de fazenda, animais. Ó, vacas. Cavalos, porcos, ovelhas, abelhas, outros. Ah, é o nosso cachorro, né? O dog. Não. Cara, tem vários tipos de abelha, velho. 19 mil. Ó, que legal isso aqui, cara. Galinhas. Tem dois tipos. Cabe 30 galinhas aqui. E esse daqui cabe 360 galinhas. Top. Ovelhas, mesma coisa. Esse aqui cabe 15, 25 e 65 ovelhas, né? Porcos. 30, 108, 270 porcos. Cavalos. Cavalos só tinha um, eu acho, né? No farm 19. 5, 8 e 14 cavalos. Não, cavalos não... Hoje é vacas, galera. Hoje é o sistema de vacas, tá? 15 vacas. 45 vacas. 80 vacas. Galera, olha isso, velho. 518 mil celeiro pras vacas. Grande. Cabe 80 vacas. Agora, isso aqui, cabe 80 vacas. Mas olha lá, ó. Com robô de alimentação. Galera, será que a gente já faz um investimento? Nesse nível aqui, já? 80 vacas com robô de alimentação. Com certeza. Com certeza, galera. Se é pra gente iniciar, vamos iniciar grande nesse negócio aqui, velho. Agora tem que ir até na lavoura 30 lá, né? Mas enfim, já que é pra brincar, vamos brincar grande, galera. 750... É, quer dizer, 722.500, velho. Opa, já passei? Já. Olha a linha do trem aqui, ó. Tá pra cá. Aqui, galera. A lavoura 30. É, tem a questão do solo, né? Essa câmera no farm é muito ruim, cara. Eu não consigo ver aonde que é a questão de trato. Sobrepõe outro objeto. Aqui, gira. Tá, o lado de cá já dá pra ver que é o lado que fica as vacas. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó. Nesse jeito aqui. Porque, ó, passa a estrada lá no fundo. Eu acho que lá a gente não vai precisar usar, mas a estrada passa lá no fundo. Tem algumas coisas pra gente fazer aqui do lado esquerdo. E tem coisas pra gente fazer do lado direito. E se tiver alguma coisa pro lado de cima, a gente consegue mexer também. Então, vai ser aqui, ó. Plimba. Já deu até o berrinho dos bichinhos, hein? Vamos pegar aqui. Qual trator agora, velho? Vamos pegar o JCB. Ele tá admitido aqui mesmo. E vamos lá ver como é que é. Aí, galera. Cheguei aqui. E como eu imaginava. Olha o nosso robô de alimentação aqui, ó. Olha aí, galera. Animais, saúde, alimento, leite, palha, adubo, feno, silagem, palha. De novo, palha? Tá. Suplemento mineral. Tem até isso pra gente comprar agora. Mas olha aí, ó. Joga a grama aqui. Joga a palha aqui. Joga a silagem aqui. Que o robô vai fazer tudo. Tem alguma opção aqui, ó. Não tem nada. Ah, bacana isso aqui, cara. Já é um serviço a menos que a gente tem que fazer, né? Só que tem como entrar aqui dentro. Abre o portão. Aqui. Aí, ó. Agora a gente pode comprar os animais, galera. Olha que legal, velho. E cada vaca tem seu preço. Acho que é a idade, né? A idade do bichinho que muda. Aqui é o quê? Abrir porta. Tá. Provavelmente aqui é pra pegar o leite, né? Ó. Tem que ter resfriador aí. Galera, eu acho que... Depois que eu tô produzindo leite na vida real. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou estar trabalhando mesmo com animais. Aqui no farm, né, galera? Esse portão aqui não abre. Aqui é das vacas. Aqui é o quê? Pra soltar as vacas, será? Provavelmente. A gente vem com o caminhão, no caso, com as vacas. Tira aqui. É, galera. Um sisteminha de freestyle. Isso aqui é a ração? Provavelmente, né? Soltar a ração aqui pra elas. E outra coisa pra carregar? Churume, certo? O estrume? Só pode, né? Ó, cara. Dá pra abrir praticamente... Opa! Aqui tem uma porteira invisível. Mas o pastinho... É um semi-confinamento. Tem as caminhas aqui. Faltou só serragem. Não, tá certo, né? A gente vai colocar a palha. Aí as palhas provavelmente vão aparecer aqui, ó. Ó, os coxos de água. É, galera. Agora é só ter as nossas 80 cabeças de gado. O que eu pensei, galera? Ó, tá olhado, né? É, todas as portas se abrem. Aqui é um negócio de tratar, né? Pode ir fora. Vamos abrir aqui um negócio de animais agora. E vamos ver. Pardo suíço. Idade, zero meses. Período de gestação, dez meses. Oh! Cara, na moral mesmo que o farm errou isso, cara. Holandês. Nossa, mano. Sério mesmo que eles meteram essa de dez meses? É, os caras têm que estudar um pouquinho mais os animais, galera. Mas tá, vamos lá. Zero meses, ó. Esta rasta é usada na produção de leite e derivados. Vaca gosta de capim, feno, silage e ração mista total. É isso que é o RMT, tá, galera? Eu acho, né? Mas eu acho que é. Ração mista total mesmo. Falei assim só por letras e eu acho que é. Além disso, elas precisam de água. Isto é um bezerro. Animais saudáveis acima de dezoito meses podem se reproduzir. Então tá, isso aqui é novinho. Ainda não se reproduz. Tá? Idade, doze meses, um ano, né? Tá, animais saudáveis acima de... Tá, isso aqui já é... Né? Tá quase, tá com um ano. Ó, daí aqui, galera, esse aqui, ó. Este animal já chegou na idade de reproduzir. Animais saudáveis acima de dezoito meses de idade. Podem se reproduzir. Então, você escolhe, né? Ou compra duzentão bezerrinho. Ou adulto, no caso, já na idade de reprodução. Holandês. Vai ser a mesma coisa. Mentira! Acima de dezoito meses. Uma holandesa bem criada aí com catorze meses já tá... Treze meses, catorze meses já tá sendo inseminada. Mas tudo bem. É, holandês... É tudo o mesmo preço? Bezerrinha e coisa? Não, angus é mais caro, ó. Vamos ver a raça de corte aqui, ó. Esse tipo de vaca selecionada pra chegar lucro. Pode ser vendido. Vacas gostam de capim. Tá, mesma coisa que a outra. Precisa de água e isso tá um bezerro. Acima de dezoito meses pode se reproduzir. A alimentação é a mesma, galera. Só muda que uma é leite e a outra é carne, né? Bom, galera. Um bezerro custa duzentão. Só pra trazer custa mais cinquenta. Não, 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 galera. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu mudar pro nosso man aqui. Vamos ligar ele. E eu vou comprar aquela carreta pra transportar animais, galera. Não compensa pagar pros caras trazer, não. Vamos a gente mesmo buscar. Beleza, galera. Chegando aqui, já comprei a carreta, claro. Pra não perder tempo. E assim, galera. Vamos ver uma coisa, né? Eu acho que como a gente ainda não tem os maquinários pra estar alimentando elas... Nossa, velho. Verdade. Tem isso, galera. Bom, se bem que a gente vai ter nosso empréstimo, tudo. Então, tem lavouras já que são plantadas a grama. A gente pode... Eu tenho alguns lugares que eu posso... É, eu posso fazer aquele esquema do vizinho, né? Olha lá, tipo, a colheita ali, ó. A gente vê o que é aquilo dali. Ou na própria lavoura nossa que a gente comprou. Ah, essa lavoura é nossa. Então, a gente já tem palha ali. A gente compra uma outra lavoura que tenha grama. Não, vai dar. Porque, galera, eu tô pensando o seguinte. Eu pensei assim. Ah, eu compro bezerras, né? Que daí até elas se tornarem vacas... Eu vou ter os maquinários necessários pra cuidar delas, né? Mas elas precisam comer. Eu não sei, não. Vai que os bichinhos morrem aqui nesse farm se eu não tratar. Nos outros farms, elas simplesmente não produziam. Mas e aqui? Será que elas produzem? É, será que elas mantêm vivas, no caso? A gente vai descobrir isso, galera. Nem que seja na marra. Porque eu já vou comprar um caminhão aqui, ó. Nem que... Opa. Nem que no próximo vídeo a gente faça algumas traquinoias. Compra alguns maquinários. Vamos ver, galera. Agora, basicamente, vai ser isso. Enfim, uma... Uma leva de vídeos agora, galera. Só questão dos animais, tá? Bom, olha. Apareceu os outros bichos agora aqui, ó. Vamos ver. Landrace alemão. A marca... A marca... A raça do porco. Tá. Esse aqui é zero mês, né? Filhotinho. Praticamente qualquer coisa, tá? Beleza. Você pode lucrar com vida de porcos. Porcos comem praticamente qualquer coisa. Você pode dar-lhes milho, trigo, cevada, tá? Beleza. As outras coisas. Além disso, eles precisam de água. Isto é um leitão. Animais saudáveis. Assim, o de seis meses de idade pode se reproduzir. Esse aqui já tem seis meses. Essa aqui é outra raça, né? Ovelha, mesma coisa, galera. É, duas, três raças de ovelhas. Diferenciadas essas ovelhas aqui, por menos. Parece ser diferente dos outros farm. Tá. Acima de oito meses já pode se reproduzir. Mesmo esquema. Dozentão novinho. Ou 488 já na idade de se reproduzir, né? Tá. Mas eu não vim aqui pra comprar. Eu vim comprar vacas. Só que agora é a questão, galera. Será que eu compro? Ué? Selecionar. Ah, tá. Será que eu compro, galera, só vaca de leite? Ou só vaca de corte? Ué? Só cabe doze? Comprar. Deseja comprar doze animais? Sim. Beleza. Silverstar, doze de doze. Cara, será que... Ah. Só porque me deu uma... Uma esperança, galera. Mas não. Ó, a gente ainda não mudou a questão dos chifres. Ainda tem vaca holandesa com chifre. Mas tá, tudo bem. Em vez deles mochar esses bichinhos, deixar o bichinho mocho... Não, deixa o bichinho com chifre. É meio estranho, né, galera? Porque eu comprei bezerras. Então seria legal, bacana, se de fato fosse bezerrinhas, né? Mas não, isso aí é só a mesma forma de dizer a idade do bicho. Tem outra coisa. Será que eu vou ter que vender bichos muito velhos? Tipo, depois de um certo tempo, a gente vende os bichos velhos e fica só com os bichos novos? Interessante isso daí, né, galera? Fica agora a questão. Será que a gente vende bichos velhos morrem se a gente deixar? Vamos aprender isso daí, né? Nossa, não ficou num... Num lugar muito bom isso aqui, não. Ó, essa lavoura aqui tá com trigo, parece? Aveia. Então a palha a gente já tem, galera. Só a gente precisa comprar agora as outras lavouras pra gente fazer silage, mas... Aí é uma coisa a mais, né? Uma coisa extra, digamos. Beleza. Ué, descarrega? Ah, aqui provavelmente é pra descarregar água ou palha, alguma coisa assim, tá, galera? Palha pras camas, no caso. O animal é aqui. Beleza. Selecionar. As doze. Mover para a zona de pecuária. Um? Não, os doze. Beleza. É isso aí. E tá aí, galera. Tá mais bem feito, né? Tá com um zubre mais bonito. Só faltou mesmo agora tirar os chifres. Mas de resto aí, galera. Minhas primeiras vaquinhas. Que, em tese, era pra ser bezerras. Mas já são vacas adultas. Fazer o quê, né? Bom, elas têm as comidinhas pra elas aqui. Elas vão se virando. Agora uma pergunta pra vocês, galera. Encho isso daqui só de vaca de leite? Ou pego e tenho gado de corte aqui também? Compro algumas vacas de corte também. O que vocês me dizem? Mistura elas. Vai ficar meio estranho, né? Gado de corte junto com vacas de leite. Mas tem como. Bom, agora chegou aquela, galera. É a função de fazer alimento pra esses bichos, né? Parte de grama e palha é fácil. É simples. O problema é silage, velho. Vamos ter que trabalhar com silage pela primeira vez. Nossa, galera. A gente para e pensa. Ah, não. É pouca coisa, né? É só comprar o estábulo ali. Pronto. Comprar as vacas. Deu. Não é, cara? Bom, mas se bem que o lado bom... Ó, não tá avisando, tipo... Vamos ver aqui. Animais, tá? Saúde tá em zero. Puberdade tá em zero. Produtividade zero. Mas não fala nada, tipo... O bicho vai morrer. Então, elas vão só ganhando idade aqui, galera. Então, vai compensar eu comprar o bichinho baratinho. Ó, se eu vender, eu vendo a 60. Paguei 200, cara. Isso aí que... É um negócio muito estranho do jogo. Porque tinha que ser no mínimo mesmo o preço. Ou um pouquinho a coisa abaixo. Mas tá, né? É, galera. Eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar só esses animais aqui mesmo. E no próximo episódio... Vamos desligar o caminhão aqui. No próximo episódio, a gente vê uns maquinários. Para a gente começar a alimentar elas. Né? Na questão grama. Questão palha. Questão palha é de boa, né? Só colher aqui e... Comprar os equipamentos lá. Porque a gente tá removendo a palha. Recolhendo. Então, palha e grama... É de boa, suave. Só que a gente precisa dos maquinários para fazer silage. Vai ser louco isso daí, hein, galera? Bom, mas é isso, galera. Comprado aqui nossos primeiros animais. Eu vou fazer o seguinte. Só para a gente conhecer... Olha os robôs aqui de tirar o leite. Será que eu saio aqui? Não. Onde que é a porta para sair? Aqui. Vem aqui. Não. Deixa eu tirar o caminhão daqui. Galera, vamos comprar... Uma vaquinha. Uma bezerra. Ó, se bem que aqui... Ah, galera, olha. Por vamos supor sim. Eu vou comprar 50. 2.500, cara. Compenho... Ó, 50. Vamos comprar 40 de cada? Não, se bem que daí vai encher. Vou comprar 30 de cada, galera. Vamos comprar 30 angus aqui. Beleza. Agora, 30 holandesas também, né? Vamos selecionar. No caso, 18 agora. Para dar 30, né? E vamos comprar. Beleza. 60 animais, né? É isso. 60 animais. Vamos... Dar uma bisoiada aqui, ó. Olha aí as averdudinhas, ó. Também que chifrudinha. Até que tem uns obrinhos esses bichinhos aqui, ó. Já colocam na ordenha também, hein? Não, eu ia falar que as holandesas estavam mais gordas que as angus, mas não, eles fizeram as angus mais gordas, ó. É, ficou meio estranho, galera. Vacas de corte junto com vacas de leite, mas enfim, mais para o futuro a gente separa isso daí. Mas agora é só a gente tratar essas 60 bezerras que são do tamanho de vacas, né? Mas então é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, dê seu like aí no vídeo. Compartilha, gostaria de mais a sua no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até pra cima. Saudado o tempo que a gente podia montar nos bichinhos. Agora não dá mais. Hehehehe.